Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Pessoal, antes de começar esse vídeo, já deixa o like, tá bom? Deixa o seu like se você quer ter o seu comentário fixado aqui, seja o primeiro a comentar rápido, tá bom? E se você quer que seu comentário apareça aqui na telinha, comente lá no canal da Sofia Zeverdo, hashtag Vim do canal Vida de Mãe e Filha, e se inscreva no canal dela, que a meta dela é 10k, tá bom, pessoal? Então, corra lá, porque a Sofia Zeverdo é parceira aqui do canal, então corra lá e se inscreva no canal dela, e comente na comunidade, hashtag Vim do canal Vida de Mãe e Filha. Pra que no próximo vídeo vocês estejam passando aqui na telinha, ok? Lembra, se inscreva aqui no canal e deixa o seu like. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco triste, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, eu vim aqui gravar esse vídeo rapidinho pra vocês, é porque vocês podem ver que os vídeos aqui no canal estão bem assim, escarcez, mas não tá normal, porque eu geralmente posto vídeos, se não for todo dia, um dia sim, um dia não, um dia sim, mas sempre tem vídeo aqui no canal e vocês podem ver que os vídeos estão demorando a sair aqui no canal. Gente, o motivo, pra quem não sabe ainda, eu vou falar aqui, tá? Quem não assistiu um, sem ser um vídeo anterior, um antes desse anterior estar aqui no canal, eu tô com pedra na vesícula, descobri recentemente, porque eu tava com muita crise de dor, tendo muita crise uma atrás da outra, fiz uma endoscopia, que nem eu também gravei pra vocês, porque eu gravo tudo, né, gente? Esse canal eu gravo tudo. Vocês me acompanham em tudo. E na endoscopia praticamente não deu nada, e eu estava tendo muita crise. Gente, vou falar pra você, eu não sei o que é a dor de um parto, mas eu acho que, se não for, é quase igual. Porque, gente, é uma dor que eu acho que eu vou morrer, sinceramente, teve uma das crises, eu cheguei no meu marido, eu falei, eu tô morrendo. Sério, gente, é feio quando eu entro com crise. Eu quase gravei esse momento de crise pra vocês, só que, gente, vocês vão se assustar, porque eu fico com muita dor, gente. Eu chego e batamu na parede. Então, gente, é muito triste. Só quem tem ou teve pedra na vesícula, vai saber falar pra vocês. É uma dor terrível, que eu não desejo pra ninguém. E como eu tenho uma bebê pra cuidar, gente, é muito difícil eu ficar com essas crises o tempo todo. Porque quando eu tive uma crise agora, eu tava até fazendo os stories no Instagram, eu até tinha avisado o pessoal, gente, eu tô meio afastada aqui dos stories, porque de vez em quando eu começo a querer passar mal. Quando eu vejo que eu vou começar com alguma crise, gente, eu fico bem quietinha, eu fico pedindo adeus, pelo amor de Deus, não deixa o Senhor eu entrar em crise e de repente passa. Ela parece que vai dar, mas eu fico bem quietinha, eu não como nada, gente. Nem água eu tomo pra não entrar em crise. Mas tem vezes que não adianta. Eu entro em crise com água, sem água. Mesmo comendo nada. E ontem, a tardezinha, foi uma dessas crises. Eu tive uma crise muito forte. É onde eu estaria postando vídeo. Não deu pra me postar vídeo. E daí eu fui parar na UPA, gente. Meu marido tava trabalhando na hora. A Isabela ficou desesperada, porque eu comecei com crise. Tinha a Sofia. A Isabela teve que ficar cuidando da Sofia pra mim. Enquanto eu, tipo assim, né, passava o momento de dor. E ela ligou pro pai dela. Meu marido veio. Aí ele chamou meu irmão. E daí eu fui pra UPA. Com muita dor, gente. Com muita dor. Mas o pior, gente, é quando eu vou pra UPA. Porque vocês não tem noção. Porque quando eu tô em casa, eu bato na parede, eu chuto o porco, eu chuto com tudo quanto é de coisa enquanto eu tô com dor. Sério, gente. Eu fico com muita dor mesmo. É dor que, tipo assim, por isso que eu falo, eu vou morrer, gente. Eu sou amada. Então, quando você tá na UPA, o que você faz? Gente, eu abaixava, levantava, abaixava, levantava, lá esperando. Esperei mais ou menos uma hora e pouco. Uma hora e pouco, gente, lá, esperando pra poder ser atendida. Então, você pensa, dá você com uma crise de dor, de dor infinita, e esperar tudo isso. Beleza. Agora, vou deixar passando aqui uns takezinhos, tá? Que eu gravei lá, né, na espera. E depois, não sei se eu gravei lá, já tomando a medicação pra poder ver se cortava a dor. Fiquem aí, gente. Então, pessoal, nesse momento aqui, eu já tinha passado pela triagem, já tava esperando, tá? O médico me chamar, gente do céu, a dor tava insuportável aqui. Eu abaixava em cima da minha barriga pra poder ver se melhorava. Mas é difícil, gente, muito difícil. Apertava, a gente, ai, tô com medo. Aqui eu tava entrando numa crise. Eu tava pedindo, pelo amor de Deus, pra que o médico me atendesse logo. Gente, só tinha um médico, tá? na hora que eu cheguei no som. Depois, acho que chegou mais outro. Aqui, gente, ainda tava na espera. Mais ou menos, depois eu gravei esse pedacinho aqui, mais ou menos, depois uns 5 minutos, me chamaram lá dentro. Minha dor vinha, vinha, vinha. Parecia que eu ia estar ganhando neném, pelo amor de Deus. Tanta dor, gente. Que delícia pra ninguém. Aqui, eu já tava lá dentro, tomando soro. E a dor já tava amenizando. Bem melhor, gente. Sério. Então, pessoal, vocês viram aí, eu não consegui gravar, acho que lá dentro, eu já tomando soro, mas eu tirei duas fotinhas, pra vocês verem. Gente, vocês viram como que eu tava, gente? Ainda gravei pouquinho lá dentro, pra vocês. Eu levantava, abaixava, levantava, abaixava, e de repente sentava. Gente, porque essa dor, quando ataca, eu não consigo sentar, eu não consigo, eu não consigo nada. Eu fico só de pé, parecendo um zumbi. Pra lá e pra cá, entendeu? Eu não consigo ficar parada. Aí, eu dou na parede, eu fico pendurada na porta. Gente do céu, eu não entendo, que dor é essa? Então, o que que acontece? Eu tô vendo cirurgia, a gente já tá fazendo o orçamento da cirurgia, porque a gente não vai esperar pelo SUS, porque é muito demorado. Teve já umas duas pessoas que morreram na filha de espera, esperando cirurgia de pedra na vesícula, e as vesículas, e a, parece que a vesícula estourou, entendeu? E a pessoa chegou, veio a falecer. São duas pessoas. Gente, eu fiquei morrendo de medo, aqui na minha cidade, tá bom? E tipo assim, eu não vou esperar, entendeu? Não tenho condições de eu esperar. É que eu tô fazendo, gente. Aqui na minha cidade, tá mais ou menos, em torno de 10 a 13 mil, uma cirurgia de pedra na vesícula. Aquela vídeo, não tem? Só que na minha cidade próxima, que é Cuiabá e Verze Grande, Cuiabá, estamos fazendo orçamento e está sendo mais barato, entendeu? Então, o que ficar melhor pra gente, a gente vai fazer. E daí, gente, vem uma outra questão, gente. Eu tô gravando esse vídeo, nem tô com a Isabela aqui, gente. Ela tá lá no quarto. Ela vem correndo aqui. O que vai acontecer, gente? Provavelmente não vou fazer cirurgia aqui na minha cidade, eu vou estar indo pra outra cidade. E vai ter que ser meio que urgência, eu tô programando ela pra fazer em julho. Então, eu tô tentando ficar sem crise até o mês de julho pra eu poder fazer. Por que mês de julho, Marlon, se você tá com tanta dor? Porque, gente, eu preciso de 30 dias pra recuperação, tipo assim, não é pra recuperação. Porque a recuperação é até boa, na verdade, eu não posso estar pegando peso. E vocês sabem que eu tenho uma bebezinha, gente, que não tem como eu não pegar uma bebê no colo. Entendeu? Então, mês de julho seria o mês que meu marido estaria pegando férias justamente pra mim operar. Tá bom? Aí vem a questão da Isabela. A Isabela falou que vai porque vai comigo. Não tem como, Isabela, gente. Aí meu marido vai ficar cuidando delas, entendeu? Provavelmente quem vai comigo vai ser minha cunhada. Mas é bem rapidão, gente. Parece que no máximo eu acho que eu opero num dia e já sai no outro, entendeu? Isso que é uma cirurgia bem tranquila. Porque eu quero fazer a de vídeo, gente, justamente por causa da minha bebê, entendeu? Não posso me cortar. graças a Deus que tem essa opção, entendeu? Aí como eu comecei a ter crise ontem, meu marido falou assim, Marlos, se você não aguentar, a gente vai ter que fazer mais rápido ainda, entendeu? Já vai ter que ver logo e você vai ter que operar. Falei, não, eu não posso operar agora, eu tenho uma bebê, pelo amor de Deus. Mas Marlos está com medo. Falei assim, não, eu vou tentar. Gente, as minhas crises vêm conforme eu como, tá? Eu não posso comer massa, então, só que tem algumas coisas que eu como que não passa mal, só que não fazia eu passar mal, agora está fazendo eu passar mal, que era pão francês. Eu comi pão francês e eu passei mal. Então, eu já não vou poder comer pão francês, né? Para não ter o perigo da dor vindo. Então, é isso, pessoal, eu vim falar isso que aconteceu, porque o canal está escassez de vídeo aqui, tá bom? Mas eu prometo para vocês que eu vou estar fazendo o possível para poder estar postando o vídeo, tá bom? Atualizando vocês, tá bom? Tenham paciência comigo, entendeu? Eu tenho certeza depois que eu operar... gente do céu, não vejo a hora de operar. Vai voltar tudo normal aqui no canal, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, super beijo para vocês e tchau, tchau.